Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos partir pra mais uma quest, deixa eu mostrar aqui primeiro o meu equipamento. Eu tô com a Laguias Burst, com 414 de ataque, 320 de Thunder. É uma gun lance aí do tipo long, né galera? Eu tô com 7 Bonnie novamente, só pra defesa, né? Eu tentei colocar uma skillzinha pra ajudar, que foi a Ataque Up Small, né? Aumenta um pouquinho o meu ataque. Eu tenho aqui a KO também, que é o Knockout King, que não vai me servir de nada nessa quest, que é pra stunar os monstros. Eu tô com a Perception, que é pra eu capturar o monstro, né? Dá pra eu saber quando é possível capturar. E a Horn Maestro, que a Horn Maestro é aquela skill que dificulta quebrar itens de chifre e também aumenta o tempo dos buffs do Ranshee Horn. Vamos falar aqui com a Guia de Marn. Beleza. Nossa, a direita ela fica puxando pra eu ir pra Urgente Quest, mas a gente não vai porque eu ainda tenho quests pra fazer. Vamos aí caçar as duas Hatchins, né? Primeiro eu vou pegar o buff, né? Não posso esquecer de ir com o buff, né? Vou tentar pegar um buff de ataque aqui mesmo. Vou cancelar a animaçãozinha da comida. Vamos partir lá. Vamos lá, galera. Beleza. Como vocês viram, essa galance, ela é uma galance feita de partes do Lagiacros, né? Que você consegue trocando por partes de outro monstro na vila, né? Então é uma galance muito bacana, galera. Muito boa mesmo. Opa. Tô no mapa que ela aparece, né? No caso, uma delas aparece, né? As duas estão no mapa ao mesmo tempo. Duas Hatchins, né? Então tem que tomar cuidado aí pra elas não se encontrar. Senão que aqui fica mais complicado, né? As duas juntas. Vou vir por aqui. Beleza. Vou voltar aqui. Ah, não acredito que eu errei esse goc. Eu queria fazer aqui meu goc de mount e não deu muito certo, não. Nossa, e ela já me empolgou aqui já. E já me jogou pra dentro aqui do... Parede, a gente não sai dali de perto. Se eu voltar pelo lado de lá é suicídio, né? Eu não queria apanhar mesmo. Aí, não derrubou. Se fosse o segundo goc, eu acho que eu teria derrubado. Mas é o primeiro ainda. Opa. Vou aproveitar aqui. Essa cutucadinha, ela parece fraca. Ai, caramba. Pelo menos eu não caí no buraco ali agora, né? Eu tava falando, galera, que a cutucada, ela parece fraca, mas... Ela pode dar pouco dano físico, porém, acho que o dano elemental ele vai normal, né? Então, como é a Hatch, ela é um monstro que é fraco contra a Thunder. Essa cutucadinha aqui é muito eficaz contra ela, né? Dá muito cuidado aí, que você precisa agarrando ela. Eles são meio instantâneo, né? Aí. Beleza. Beleza, nada. O Enoplus aqui tá me trollando. Vamos ver se dá pra vir por aqui. Será o parácio. Opa, vai assim mesmo. Ótimo. Vamos aproveitar e já soltar o Ivern Fire. Beleza. Essa se recuperou rápido. Aí. Peraí, peraí, peraí. Vamos sair daqui. É um double ali. Por sorte, eu fui empurrado pelo vento, né? Deixa eu ver se eu consigo um mount aqui, galera. Ele levantou a asa bem na hora. Vamos bater mesmo. Vamos pra confirmar dano. Tomei uma de novo do Renoplo. O Renoplo tá fazendo a festa. Opa! A gente tá pra combar. Vamos lá. Beleza. Lá vem o Renoplo de novo, ó. Esse Renoplo aí atrapalhou, hein? Eu esqueci de marcar ela. Vamos ver onde é que ela vai. Tá. Ela foi nessa direção. Ela pode ir no mapa que tem indo por baixo. Ou pode ir no mapa aqui por cima, né? Eu não... Como eu esqueci de marcar ela... Deixa eu seguir por aqui. Se eu estiver indo pra baixo, eu continuo seguindo o caminho. Ó, beleza. Não tá aqui. Então vamos dar a volta aqui. E entrar no mapa lá de baixo. Ah, não. Ela tá aqui. Nossa, tá as duas aqui. Eu pensei que ia dar tempo de eu afiar. Ah, consegui. Beleza. Que sorte. Nunca mais também. Beleza, levei a rabada. A outra gritou. Só que a outra tá bem longe. Agora não tá tão longe assim. Opa. Sai fora. Deixa nós brigar lá. Deixa nós brigar. Esperar uma chance pra poder marcar a Hachan que eu tô lutando. Vou marcar ela logo. Ela fica livre dessa dor de cabeça. Aí. Ah, eu já ia pegar uma Dung Bomb e a outra resolveu ir embora. Então, beleza. Vamos lá. Vamos enfrentar aqui a Hachan. A que ficou aqui é a que eu já tava enfrentando mesmo. Sai daí. Vai dar cutucada. Só... Olha lá. Só Elemental ali, ó. Thunder. Opa. Sempre se reposicionar com a Galance. Guarda ela pra poder se reposicionar. Ah, é quando chegar próximo da Hachan, né? Que a Galance é uma arma que você... Peraí, peraí. Volta aqui, bicho. Peraí, peraí. Faz alguma coisa aí. Isso. Vamos cutucar. A Galance é uma arma de curta distância, né, galera? É uma arma que você só consegue notar se você tá bem próximo do manto. Então, se ele pegar uma distância considerável, a melhor opção que você faz é guardar a arma pra poder se reposicionar. Beleza. Opa. Opa. Esse ataque aí pega muita área. Não quero ficar ali perto. Opa. Vamos lá. Ainda pegou um hitzinho ali, acho que na ponta da asa, né? Beleza. Se reposiciona... Opa. Acho que aqui eu consigo... Vamos lá. Aproveitar aqui a chance. Ótimo. Um belo gun dano já na Hachan. Acho que esse daí já vai demorar muito tempo, mas não. O golpe de bater pra frente aqui também é válido pra esquivar. Opa. Aproveitar aqui essa chance. Superar as capas. Não. Melhor não, porque ela já tinha levantado. Ela ia me dar o dano ali, né? Então é melhor eu segurar aí, né? Bato aqui no rabo dela. Opa. Dei sorte. Beleza. Estar do meu combo aqui o máximo que eu puder. Acabam minhas bombinhas. Apertei o botão de soltar o tiro com gosto aqui, né? Tá fugindo, né? Beleza. Vamos ver onde é que ela vai. Agora ela tá marcada. Não tem perigo, né? Não tem perigo de eu perder ela. Ela tá indo nessa direção, mas se eu seguir reto, eu vou sair na... Na cabana, né? Na cabana inicial ali. Aproveitar pra... Afiar a lâmina. Vamos aumentar aqui um pouquinho o ataque também. Deixa eu ver quanto eu tô de ataque. Quatrocentos e oitenta e sete. Vamos ver quanto fica. Quintos e dez. Tá bom. Tá ótimo. E... Vou comer um franguinho aqui, já que a minha estamina desceu um pouco ali, né? Vou deixar tudo certinho. Vamos lá, vamos lá. Tá lá em cima, lá. Ainda bem que não estão as duas, né? Se ficar as duas aí é meio complicado. Às vezes elas ficam uma seguindo a outra. Não dá muito certo, não. Nossa, já chegou... Me atacando aqui. Vou até preocupar um pouquinho com a minha vida também, mas... Vou aproveitar aqui pra dar uns hits. Beleza, tá lá do outro lado. Não, corre não, corre não. Ah, resolveu dar fireball. Ainda bem, né? Melhor pra mim. Opa! Nossa, ela caiu aqui no chão. Deixa eu ver se eu consigo já soltar um fire. Ah, na hora que eu fiz o véu, ela subiu. Que mancada. Beleza, pode passar. Aí, peraí. Olha lá, olha lá. Vou usar esse ataque aqui pra se reposicionar. Nossa, muito bom. Tá apanhando muito, galera. Isso aqui não vai durar muito tempo mais, não. Mais cutucada. Não deu tempo de defender. Acho que eu me empolguei demais, né? Se eu tivesse defendido, eu podia ter dado mais cutucados ali nela, né? Opa! Já tá pronta pra ser capturada, já, ó. Tá fraquinha. Já olhei no mapa ali, já tá ficando... Piscando ali, né? Já tá piscando a marcação, né? A marcação dela. A gente marca com a paintball. Então, quando fica piscando, significa que eu já posso capturar, já que eu tô com o Capture Guru, né? A quest não é especificamente pra capturar, mas capturar é o modo mais rápido, né? Dependendo das circunstâncias. Então, se eu tiver a chance ali, eu vou aproveitar pra capturar ela, né? Vamos lá. Antes dela ir pro Ninho dormir, ela dá uma parada no mapa aqui, né? Se eu conseguir colocar a Trap de alguma forma aqui, pra poder capturar ela... Se eu for fazer, eu vou colocar a Trap, se eu tiver certeza, galera. Opa, opa, sai daqui, sai daqui. Beleza, deixa eu tentar bater aqui. Nossa, já subiu no golpe, já. Caramba, tá bruto. Ela subiu logo no golpe e não tive muito o que fazer aqui, né? Ah, tá indo embora, ó. Tá indo pro Ninho. Vamos fazer o seguinte, eu vou esperar ela passar um pouquinho, pra ver se ela dá um dano de salto. Errei. Ah, se eu acertasse, talvez eu conseguiria impedir ela. Não acertei, agora ela vai direto pro Ninho. Então, vamos na frente logo. Vamos lá capturar ela. Vamos lá, galera. Eu tô tentando gravar essa quest já várias vezes, né? Deu um problema no meu 3DS, eu tive que resolver. Depois, quando eu tava gravando, acabou a energia. Eu acho que já foi tipo umas 4 ou 5 vezes tentando gravar essa quest aqui. E aí, ó. E pra variar, ainda vem um remover e me derruba. Hoje tá complicado. Mas a quest em si tá sendo muito boa, né? A Hatch, ela tá cooperando bastante aí. Ela já tá dormindo, já. Colocar a Drab aqui. Ah, agora que eu pensei. Olha, galera, fiz besteira. Eu devia ter capturado ela com a Pitfall Trap. A Pitfall Trap, ela é um pouquinho mais demorada, né? Pra poder colocar no chão. Se eu capturar ela com a Pitfall Trap, eu ia ter mais tempo, né? Ia ser mais rápido pra poder capturar a próxima, né? A outra Hatch, agora a gente vai ter que procurar. Eu não marquei ela, né? Vamos dar uma volta no mapa aí. Mas ela, geralmente, ela fica ali nos 3, 4 mapas apenas. Ela não vai subir aqui pra cima. Tipo, é muito difícil mesmo. Ela costuma subir quando ela já tá bem fraca, né? Então não vai ser muito difícil, não. Então, como eu falei pra vocês, eu tô gravando aqui pela, sei lá, quinta, sexta vez. Ah, ela chegou aqui, ó. Que maravilha. Então eu meio que já peguei a mãe aqui da movimentação dela. Beleza, acertei um dano de Mount. Deixa eu acertar outro. Certo, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não vale, né? Gritar e combar. Ela fez igualzinha a outra Hatch, né? Gritou e já me bateu. Beleza. Entender aqui. Olha se eu consigo encaixar aqui o Wiser Empire. Nossa, certinho. Certinho que eu queimando os bases até. Entende, beleza. Vamos pra... Pera aí, espera lá. Aí. Maravilha, isso que eu queria. Agora vamos começar a usar as Flash Bomb. Essa daqui eu acho que vai ser um pouquinho mais rápida, galera. Porque o dano que eu consigo causar nela aí, quando eu acerto a Flash Bomb, é muito grande, né? Como vocês podem ver, ela ainda tá um pouco Broggy por causa da Flash Bomb. Eu tô aqui batendo, ó. Aí não vai embora, não. Não dano aqui. Aéreo. Ótimo. Não deu Mount ainda, infelizmente. Mas eu acho que não tá muito distante aí, não, né? Eu acho que acredito que mais um ataque bem dado aí, ela já toma Mount. Tá mudando de mapa. Vamos ver pra onde ela vai. Ela vai pra cá. Vou aproveitar pra marcar ela, né? Me esqueço, né? Opa, ela vai comer. O momento perfeito pra eu poder marcar. Acabei tomando vento. Beleza. Ah, é, ó. Acabei de usar o Ever Fire. O Ever Fire falhou, na verdade, né? Opa. Vamos lá. Nossa, o vento dela tá... Bem ativo, né? Eu diria. Vai dar certo a água. Opa. Aê, finalmente o Mount. Só esperar a chance certa. Finalmente. Vamos lá. Isso aqui vai ser rapidinho esse Mount, né? A Hatch é um monstro muito fácil de derrubar. Preciso não parar mais agora. Vamos embora. Vou botar aqui o meu lado errado. Vamos pegar as cápsulas. Opa. Caraca. Estou dando um tucutucado. Ah, beleza. Acertei uma das patas, né? Vamos recarregar essa dança. Peraí, peraí. Ah, pegou no chão. Que mentira. Vé, tá fugindo. Vamos atrás aqui com cautela, né? Nossa, tá fugindo mesmo. Bastante. É. Fica esperto não pra ver. E eu vou tomar essa daí. Beleza. Quebrou alguma coisa ali nela. Ai. Esquiva pro lado. Acabei esquivando pra trás. Não tem problema, né? Não tirou muito HP. Só tomar cuidado. Deixa ela passar. Ah, ela vai dar o de três tempos. Um, dois. E dar um dano na asa. Não deu muito certo. Três tempos. Se eu esperasse ali os três tempos, que eu conseguiria ter acertado nesse último aí. Nossa senhora. Não foi minha intenção. Mas já que deu certo, né? Aproveitar, então. Aí, defende. Ah, não pegou? Não, vai embora não. Assim não. Agora vai ser querendo. Eu quero que você vá embora. Pelo menos não agora. Vamos combar aqui. Fazer um combo bem extenso. Opa. Não vai embora não. Volta aqui. Ah, não acredito. Mudei de mapa. Eu acho que eu tava muito próximo ali, né? Da área que muda de mapa. Tá, ela tá... Nossa senhora. Ela tá muito próxima. Não, não dá. Ah, realmente. Ela tá na área que muda de mapa. Não vai dar pra atacar ela ali. Vou aproveitar pra afiar minha lâmina. Vamos aumentar aqui o meu ataque e defesa novamente. E a gente volta lá pra chamar ela pra uma outra área, né? Aumentar um pouquinho a defesa também. Dessa vez. Opa, ela tá vindo pra cá. Que maravilha. Aí é bom. Aí ela tá ajudando bastante, né? Vamos lá, então. Beleza. Vamos lá. Vou tomar dano aqui. Opa, maravilha. Eu adoro lutar com ela nesse cenário justamente por causa disso. Ela leva esses mini pitfall trap, né? Por causa do cenário. E ela leva bastante isso daí. Só basta você dar flint nela quando ela tá nessa parte aqui que tem as... As teias de aranha aqui, né? Esses galhos aqui e tudo mais. Essa parte aqui, ó. Se ela estiver pisando aqui, tá propensa a acontecer isso daí com ela. Ok. Beleza. Vamos dar um dano de malte aqui? Nossa. Foi tentar gritar e não deu muito certo não. Agora eu vou acertar. Agora eu acertei, acertei. Não é que nem o Monster Hunter World que tem o contador de dano, né? Mas eu vou perceber ali que eu tinha acertado. Beleza. Provavelmente ela vai fazer a mesma coisa que a outra Hatchian, né? Ela vai parar lá no campinho, lá no meio. E depois ela vai pro ninho, né? Se eu conseguir capturar ela no campo lá no meio, é bem melhor. Vou recarregar aqui a... A galance. Vamos lá. Vamos dar uma volta por aqui mesmo. Pelo outro lado era mais rápido. Porém eu gosto de aparecer desse lado do mapa. Vamos lá. Vou preparar aqui a Pitfall. Se eu tiver uma chance, galera, já vou colocar a Pitfall aí, né? Como vocês viram, essa galance dá um dano muito bom. Até porque ela tem uma bela quantidade de Thunder, né? E é justamente a fraqueza da Hatchian. Não, já tá querendo ir embora já. Não, não vai embora não. Opa! Nossa! Que sorte! Já conseguiu o malte. Agora que ela não vai embora mesmo, galera. Eu vou capturar ela assim que ela cair. Se ela não cair num lugar ali que não dê pra capturar, já vou capturar agora. Vai cair, não tem conversa. Vou colocar a trepe aqui bem próxima da pata. A pata dela me empurrou um pouquinho. Isso fica preocupante, né? Não sei se ela tá na distância correta. Beleza. Ah! Maravilha! Certinho, certinho. Esse final aqui, adorei. Tá aí, galera. Então, essa foi a... Duas Hatchians, né? Essa quest aqui é uma quest bem bacana. Às vezes elas dão um pouco de trabalho, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Principalmente se jogar de Gunlance. Nossa, que olé que eu tô tomando dizer o meu play aqui. Principalmente se jogar de Gunlance, que é uma arma que você fica bastante parado, né? Você tem que analisar direitinho. Tira a arma pra poder se reposicionar. Vai pra cima do monstro. No final, é vitória, né? A arma tem um ataque bom. Ela tem um elemental muito bom. Até as cutucadas lá pode não dar muito dano físico, mas dá bastante dano elemental. Então, é um golpe que muita gente acha que não vale a pena, né? Mas realmente vale sim. Principalmente se você tiver com status ou... O elemento, né? Que nem eu tava agora. Eu tava com a... Ganonça de elemento Thunder. Bom, beleza. Finalizamos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na vila pra... Alguma história, alguma coisa referente a essa quest que a gente acabou de fazer, né? Opa, tem um balãozinho pra cá, sim. Deixa eu ver. Ah, beleza. É aqui. Obrigado por... Ah, beleza. Beleza. Ah, e ela agradeceu por eu ter ajudado a pegar os materiais da Hatcha, né? E ela falou que o Hammer que eles tão fazendo vai ser muito bom. Que vai ser o melhor Hammer de todos e tudo mais. Eu acho que eu sei que parte é essa, galera. O pessoal da vila, ele tá só fazendo um Hammer aqui mesmo, né? Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada das duas Hatchans, né, galera? Infelizmente, é uma caçada que ela demora um pouco, até porque as Hatchans, elas ficam mudando de mapa, fica fugindo bastante. Mas, no geral, eu tô feliz, bastante feliz aí com essa caçada. Espero que vocês tenham gostado também. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal, caso não queira acompanhar essa série e outras. E nos vemos aí na próxima caçada. Falou! Fui!